Em relação à ocupação da URC, não dá mais para ampliar leitos, não há espaço físico para isso na URC. Não é uma contradição que estejamos no pior momento de ocupação do hospital, que é referência na cidade, com tudo aberto, agora comércio, bares, restaurantes, tudo funcionando, porque há essa permissão do governo do Estado. Então, minha pergunta é a seguinte, o senhor deve anunciar alguma restrição maior para a cidade nos próximos dias, ou até mesmo um lockdown, porque tem circulado informações, inclusive na internet, de que um lockdown seria anunciado nos próximos dias. Essa informação procede, prefeito. É, e tem uma pergunta aqui, viu, prefeito, do Leandro Santos. Será que Limeira terá novamente lockdown? E muitas pessoas perguntando, a Rafaela Camargo, aqui no nosso YouTube, no Educadora.tv, falando que o senhor tem que tomar uma atitude mais enérgica, porque a pandemia está se acelerando. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Vai ter lockdown ou não? Ô, Nani, lockdown, como funcionaria na acepção da palavra, nunca foi feito aqui no Brasil. Hoje a Argentina decretou lockdown. O governo federal decretou lockdown. O governo federal tem força para isso, e aqui no Brasil, certamente, isso não vai acontecer, porque existe um negacionismo danado desde o início, continua vendo com relação à pandemia. Eu não vou fazer. Fizemos o ano passado, foram dois momentos para alegrar a população. Lockdown está fora de questão, mas nós não descartamos tomarmos algumas medidas de maior restrição que ao longo da semana as questões não diminuíram, ou melhor, o número de notificações e confirmações não diminuíram. Isso eu não vou me furtar em fazer. O ano passado tomamos todas as decisões que eram necessárias, duras, decisões duras. E esse ano não é diferente. O momento é grave, sim. Eu precisaria ter a mão do governo federal para dar peso, a mão do governo do Estado para dar peso nesse segmento que hoje é o que está trazendo o maior problema. São as reuniões dos jovens, as baladas, as festas, os bairros, os botecos, as reis, as festas que são feitas na zona rural, em chacras, na zona urbana, nas edículas. E a gente não tem mãos para tudo. Os nossos braços são os braços da GCN, da APN, com seus efetivos atuais, bem como seus fiscais. Toda quinta-feira nós temos uma reunião de trabalho onde planejamos as ações no final de semana. E elas estão sendo feitas com mais rigor cada final de semana, aumentando o rigor. Mas as limitações que nós temos são as que todos nós conhecemos. Por isso é necessário uma compreensão da população nesse momento. O jovem que não está preocupado vai batê-la na UTI e, eventualmente, pode não ser atendido. Porque as instalações estão todas elas no seu limite. E o jovem que está sendo mais contaminado nesse momento, ele fica mais tempo também treinado. Tanto que a internação é maior, o que limita ainda mais o número de leitos. Mas nós temos o grupo técnico, onde tratamos as questões. Existem algumas alternativas que nós estamos estudando essa semana para aumentar um pouquinho o atendimento. E, se necessário for, alguma medida mais restritiva. Pensando na preservação de dívidas, nós não faremos. Prefeito, então o senhor usou até um termo, né? Que o lockdown por hora está fora de questão. O lockdown, propriamente dito. Mas, que medidas de restrição podem ser adotadas ao longo desta semana, caso o quadro não mude? A gente pode tratar desta forma, então? Exatamente. Desta forma, com bastante clareza, com bastante franqueza, com transparência, como sempre a gente tem sido. Vocês conhecem o seu filho, eu não sou agressivo, eu não sou de ficar colocando medo, pressão. Mas a realidade, no momento, ela está fazendo com que, eventualmente, algumas ações nós precisemos tomar e as tomaremos. Com equilíbrio de sempre, mas com a firmeza e a dureza que o momento está solicitando e nos colocando. Com equilíbrio de sempre.